Sim, qualquer pessoa pode ter catarata. Aliás, hoje em dia, a catarata nem é considerada uma doença. A catarata seria considerada uma coisa natural da vida, como por exemplo as rugas. Tem gente que tem ruga na pele antes, tem gente que só vai ter ruga na pele aos 80 anos de idade. Mas como regra, se a pessoa não morrer antes, em algum momento da vida, algumas rugas vão acontecer. Da mesma maneira, a lente dentro do olho pode deixar de ficar transparente. Isso costuma acontecer depois dos 60 anos de idade, mas às vezes acontece mais cedo. A boa notícia é que a cirurgia cura a catarata e a pessoa volta a enxergar. Então a catarata não cega e hoje, com uma segurança muito grande, nós conseguimos tratar e curar essa alteração da visão. Legenda Adriana Zanotto